Olá, estou aqui nesse São João, pra mim um dos mais tristes da minha vida, porque todos os anos eu estou curtindo as festas com meninas do interior, das cidades do interior a fora. E hoje eu me vejo aqui na minha terra, aqui assando um franguinho, assando milho, graças a Deus a gente tem fartura. Mas não tem a festa que eu gosto, né, as meninas vão dançar um forrozinho gostoso, só devo dizer uma coisa, malditos chineses, que todos vão pro quinto dos infernos, odeio os chineses, espalhar esse demônio dessa doença pro mundo, certo? Me dá uma tristeza do caralho, viu? Com os chineses tudo se fuder, viu? E eu vou tomar minha cerveja. Estou triste pelas pessoas que faleceram, infelizmente, por causa dessa maldita doença. Mas eu digo que hoje, pra mim, os chineses, pra mim, que espalhou essa doença pelo mundo, são as pessoas mais odiáveis do mundo, certo? Odeio os chineses, certo? Isso sou eu, o Walter das Vides falando. Estou puto pra caralho, estragou a vida de muita gente e muitos sonhos, tá? Abraço pra vocês. Tchau, tchau.